Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, sábado, cara, quando eu olho que hoje já é 26 do 10 Parece que antes de ontem, cara, a gente estava em 2022 ali naquele sofrimento, naquela tortura O tempo está passando rápido, 2026 já está bem aí e Brasília está meio parado até o momento, né? Muita coisa já aconteceu, muita notícia já foi vazada, muita informação, muitas verdades Mas algo além precisa ser feito, eu creio na mudança e vai começar por esse assunto que a gente vai ver aqui agora, né? A anistia dos presos do 8 e do 1, acredito que vai sair em breve também, mais à frente Essas pessoas serão as que não cometeram, né? Os atos de vândalo vão ser indenizadas por isso também Bom, e já que o Consta falou sobre a anistia, tem uma novidade importante hoje, uma informação relevante que é a seguinte A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, pautou para a próxima terça-feira o projeto de lei para a votação Será a segunda vez que o colegiado tentará apreciar a proposta Em contrapartida, o novo líder do governo no Senado, Otto Alencar, já declarou que não haverá anistia para os envolvidos no ato do 8 de janeiro É o que aconteceu das últimas vezes, né? O tema foi levado à deliberação, mas não foi votado por manobras do governo Fabiana Barroso, o que esperar agora? Fabi, será que passada a eleição municipal, vai avançar finalmente a anistia? Bom, a Carol está cumprindo com a palavra dela, isso é importante Eu lembro que eu acompanhei a sessão completa, né? Quando ela tentou realmente pautar e como a esquerda jogou pesado e sujo nessa pauta para não deixar isso avançar Aquele dia, assim, realmente, para quem assistiu, entende um pouco como o jogo político é sórdido Foi absurdo E ela, então, prometeu, gente, acabou, praticamente vai acabar as eleições, ela já pautou E Otto, que é do PSD, né? Por coincidência ou não Lá vem também dizendo, como representante do governo petista, né? Que vai sopor anistia porque eles têm aquela blá 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 deles de anistia, não Só para eles vale anistia, só para guerrilheiro vale anistia Só vale anistia para quem pegou em arma pesada, né? Isso é muito interessante a gente observar, porque sempre vai falar da nossa própria história Agora, como isso vai desenrolar, Brown, eu não tenho a menor inocência nisso Porque a gente sabe que o jogo político não acabou com as eleições municipais, infelizmente Está na mesa porque tem troca da presidência do Senado e da Câmara E tudo que puderem usar para negociar, para tirar a liberdade, né? Sabendo que são assuntos muito caros Por exemplo, ao próprio Jair Bolsonaro, que está envolvido diretamente no pedido a Carol Para que anistia acontecesse, sem até o nome dele, né? Lembra? Ele deixou isso muito claro Então, isso para ele é uma causa pessoal pelas pessoas do 8 de janeiro Então, todo mundo sabe disso, todo mundo se utiliza disso Até a gente é próxima a ele Então, é nessa hora, gente, que a gente vê o tamanho do jogo E o tamanho que as pessoas, esses que estão no poder São insensíveis a questões humanitárias Porque, para mim, é até uma questão humanitária Seria hora de resetar o Brasil nesse sentido É o ponto pacífico de paz O 8 de janeiro não tem fundamento E a gente, no entanto, a gente vê que o judiciário já está dando andamento No plano deles, que é o braço a mais que eles têm Para ir para cima das pessoas E continuarem punindo pessoas Como o próprio Gustavo Gaera E qualquer tipo de envolvimento do 8 de janeiro Já foi, gente, o 8 de janeiro Não aconteceu nada de concreto com o 8 de janeiro Foi ali coisas pontuais que dá para se punir Mas não houve essa tentativa Então, como se sabe disso E aí os caciques partidários também sabem Acabam fazendo pressão E eu não imagino que deve ser Ser político nesses momentos Por isso que realmente eu não tenho estômago para ser Que a gente vê que O que você faz? Você cede a presidência tendo a columbre Que todo mundo já conhece Para ter uma esperança disso tudo Ou você se coloca contra E pode perder as presidências Mas veja, esse sistema está dando sinais De que não vai cumprir acordo Com nenhum de nós aqui da direita Digo nós, com as nossas pautas Por quê? Porque já está dando sinais também Que eles têm muito mais interesses E estão achando que o governo Lula vai bombar Eu não consigo entender isso Só mesmo um político da esquerda Para nos explicar Mas a gente pode pensar O que será que leva essas pessoas A mudarem subitamente de ideia E deixar a questão humanitária de lado E você, Serrão? Que projeta sobre essa análise Semana que vem do PL da Anistia? É, o PL da Anistia vai ser Pautado, colocado Agora, se vai ser Sabotado pela situação Pela base governista Isso é muito provável que aconteça Eles não aceitam que isso aconteça Em relação ao Senado O Senado tem um ponto ali E muito importante O presidente do Senado Do Congresso Nacional É Rodrigo Pacheco, certo? Ele é o cara que tem o compromisso De não mexer com o Supremo Tribunal Federal Ok? Todo mundo sabe disso Agora, o que se fala em Brasília E que é uma tese Ou um fato bastante plausível É que quem manda de verdade No Congresso Nacional E no Senado É Davi Alcolumbre Ele foi presidente Passou a bola Para Rodrigo Pacheco E foi lá Para controlar A Comissão de Constituição e Justiça Mas é ele O cara que manda de verdade No Senado Tanto que é ele O candidato favorito A voltar a ser o presidente Do Senado Então Se hoje a gente pensar O Pacheco É quem blinda o Supremo Na verdade Não é Pacheco Se quem manda É o Alcolumbre Quem blinda o Supremo É o Alcolumbre E vai continuar blindando Se for eleito Qual é o dilema Da oposição hoje? A oposição Na eleição passada Apostou da candidatura Independente Do Rogério Marinho E ficou totalmente Sem cargos Nessa legislatura Com o Rodrigo Pacheco E agora O caminho vai ser Tentar alguma espécie De composição Para que essa oposição Para que parlamentares De oposição Tenham algum papel Na gestão Da Via Alcolumbre Que parece ser Inevitável Mas Isso Aí vem a grande pergunta Que tem que ser feita De resposta complicadíssima Será que isso vai servir Para alguma coisa? Já parece que não Porque a gente sabe Que quem vai manobrar Ali A comissão de constituição E justiça Será o partido De Gilberto Kassab Ou seja O próprio Gilberto Kassab Aquele que aposta Que o próximo Presidente da República Será alguém De centro Aquele que odeia Jair Bolsonaro E que se puder Fará tudo Para que Jair Bolsonaro Fique e continue sendo Inelegível Para o próximo pleito Então a situação Do Senado Não tem mais salvação O jeito ali É como se Israel Atacasse o Irã Seria uma coisa parecida O eleitor brasileiro Vai ter que tirar 54 senadores Dali E substituí-los Por gente Com mais competência E compromisso Com mudança O problema É se O sistema De defesa Do nosso Sistema de poder Brasileiro Vai permitir Que isso Aconteça Nesse modelo De eleição Que a gente tem No Brasil Vou acompanhar Os relatores Estou que nem O Cerveró Um olho no programa Um olho no peixe Outro no gato Porque o bicho Está pegando no Irã Mesmo E a dificuldade Aqui é ver O que são informações Legítimas E confiáveis Ou não Mas já temos Várias imagens Desculpa Voltar Essa pauta Já temos Várias imagens De Teherã Sob bombardeio Então Parece que os Estados Unidos Mandaram 10 aviões Para dar suporte É um dia De Oi Guga Oi Guga Trump Fora Ia trazer Tranquilidade Para o mundo E agora Está o governo Biden Mandando aviões Para ajudar Israel A bombardear Ou proteger Pelo menos Israel No bombardeio Ao Irã A Rússia Invadindo a Ucrânia Numa guerra longa O bicho Pegando em tudo Que é lugar A Coreia do Norte Mais ousada Acho que não é Exatamente Um mundo Mais tranquilo Como o grande Analista Da Globo News Imaginou E prometeu Quanto ao assunto Doméstico Fecho com O Serrão O jogo É tirar o Bolsonaro Da jogada E me causa Muito espanto Alguns acharem Que por algum motivo Ele estará elegível Eu tenho cobrado Isso das pessoas Que estão Apostando nessa direção Me apresentem Algum argumento Convincente Eu não tenho nenhum Problema em mudar De opinião Por exemplo Tem muita gente Já no chat Cobrando a história Do Marçal Vamos falar disso O Marçal hoje Deu um tiro De bazuca No pé Um papelão Que ele fez Eu não sei quem fez Um papelão maior Ele ou Boulos Mas um papelão Então está tudo certo Aqui a gente Não tem compromisso Com pessoas A gente olha Os fatos E tudo mais Agora o argumento De que o sistema Que está perseguindo O Bolsonaro E não recua Pelo contrário De todos os sinais De que avança Contra bolsonaristas E contra a direita Que esse sistema Vai de alguma forma Virar e falar Não, tá bom Vamos deixar agora Bolsonaro participar Da eleição Eu não consegui ouvir Até hoje Um argumento Clausível Eu conheço argumentos De que o sistema Não vai prender o Bolsonaro O próprio Valdemar Apresentou um hoje Se prender em Bolsonaro Que é sempre Uma ameaça constante Ele elege até um poste Agora Torná-lo elegível Por que o sistema Faria isso Contra si mesmo A menos que o sistema Acredite que o Bolsonaro Já foi domesticado A ponto de ser um tacísio Eu não acho Que o Bolsonaro Aceita isso Eu acho que ele é formado De um material diferente Do tacísio Então meus amigos Eu não vejo Essa possibilidade Infelizmente Quero Estar errado Nessa Bom Já que o constatou Com esse assunto Da sabatina Vamos pra ele então Vamos ver como é que foi A sabatina Do Pablo Marçal Com Guilherme Boulos A nossa equipe Separou aqui um trecho Com alguns dos momentos Principais Dessa entrevista Quanto anos você tem? 42 Eu tenho 37 Você imagina 30 anos Esse debate aí Tipo o Lula chegou no final O Bolsonaro chegou no final Mas está inelegível Você já pensou Que o cara que Eu estou na condição De entrevistador Tá bom? Vou tirar a vantagem dela aqui Você já pensou Em disputar a eleição De governo De presidente da república Assim Com cara de direitas Que vai te atormentar A vida inteira ou não? Os próximos 30 anos Já chegou a pensar isso ou não? Marçal Deixa eu te falar uma coisa Cara Aqui tem uma expressão Que a gente usa em São Paulo Que é uma expressão de nordestino Minha mãe é paraibana E me ensinou Ela desde criança Eu não sou filho de pai assustado Quando você diz um negócio desse É que Você está pronto Para qualquer embate Adversário a gente não escolhe Cara Na campanha Na vida Aparece E a gente tem que estar preparado Para fazer um debate qualificado Com qualquer adversário Independente das circunstâncias Então você não vai votar Nem em mim Nem nele Não é isso? É cara Assim O voto para mim é ideológico Eu não consigo votar nesse treino E menos pior Eu vi uma pesquisa que sabe agora Que fica antenado Que eu sou o cara analítico Eu fiquei assustado Com os dois perfis O tanto de gente que está votando em você Por não ter opção E o tanto de gente que está votando no Nunes Por falta de opção É muito ruim a política desse jeito E até Já que você levantou isso aí É muito ruim a gente Ter uma postura De sempre ter o menos pior na política Eu Meu coração foi lavado Eu acho que eu Eu quebrei o pau mesmo Você viu Eu vi toda essa situação A gente quase chegou ali Mas eu Eu confesso que é muito ruim A gente vê uma política Onde o menos pior pode ganhar É um negócio Que eu sempre quis perguntar Para o comunista O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras O Foro de São Paulo Foi uma entidade Que se formou Com vários partidos E organizações de esquerda Da América Latina Chama Foro de São Paulo Que a primeira reunião Foi em São Paulo Aqui Para discutir a atuação comum Como a direita tem Os seus organismos internacionais Os seus Sei lá O CEPAC Tem uma conferência aí Que a direita faz É natural Que numa democracia Os partidos de esquerda Se juntem Para discutir em comum Com os partidos de direita Se juntam E se eu for de São Paulo Guilherme Que Deus tenha piedade em São Paulo Você já sabe que meu voto Você não tem E foi respeitoso Eu já disse aí Que Deus abençoe São Paulo Que as pessoas estejam iluminadas Que vocês não desanimem Na hora de votar Vou falar mais alguns Poucos minutos aqui Que eu vou dar uma aula Também sou professor Eu tenho uma aula Para dar agora em seguida Já que o Ricardo Não vai aparecer Eu vou ligar no celular Do prefeito Se ele não atender Eu e o Guilherme A gente foi o único candidato Da disputa Dos seis, sete primeiros Que eu nunca chamei no WhatsApp O Brasil precisa de diálogo O Brasil precisa de perguntar De fato As pessoas Não precisa ter esse rancor Essa raiva da política O Boulos Ele já sabe que meu voto não tem E o Ricardo Por não aparecer Também não tem meu voto Então eu coloquei Algumas condições lá Eu liberei o eleitorado Para fazer o que bem entender Eu não sou dono dos votos As pessoas confiarem em mim No primeiro turno E elas cuidam da própria vida Podem saber o que elas podem fazer E aí Jorge Serrão Qual o balanço Serrão Desse evento de hoje Dessa live Pelo menos o que eu estou vendo Aqui nas redes sociais É de lado a lado Porque os dois saíram Meio chamuscados O Pablo Marçal criticado Por muita gente Por dar espaço ao Boulos O Boulos criticado Pela própria militância Por dialogar com alguém Como o Pablo Marçal Parece que foi o tal do Tempo ganha-ganha Parece que esse foi o perde-perde Será Serrão? Com todo jeitinho disso Tem aquela máxima De que um acordo É bom quando é legal Para ambas as partes Essa sabatina Ela foi uma porcaria Em seu conteúdo E uma droga Para ambas as partes Foi muito ruim Para o Pablo Marçal E para o Guilherme Boulos Você olhava os comentários Eu perdi hoje Uma hora do meu dia Vendo isso E eu fiz questão De assistir Por um site Da turma do PT Que é para eu poder ver O que eles estavam falando lá Olha, eles estavam Numa torcida Flamejante Pelo Boulos Eles mobilizaram Mobilizaram-se Em favor do Boulos Mas a gente via ali Pipocando uma crítica Ou outra A postura do Boulos Está ali meio que entrando Num jogo arriscado Do Marçal Nessa conversa de hoje O que ficou claro? Marçal anunciou Confirmou Que o plano dele É realmente Ser candidato A presidente da república Deixou isso ali Anunciado E isso Desagradou No geral A turma bolsonarista Que estava assistindo Foi mais uma Uma pancada Que o próprio Marçal Deu nele mesmo E o fato De não ter tido ali Uma contundência maior Por acordo Que fizeram Antes de fazer Essa sabatina Para um bater no outro Boulos e Marçal Foram personagens Que não combinam Com a realidade De ambos Ambos são de ofensiva E hoje pareciam Duas pessoas assim Muito calmas Muito tranquilas Um perfil assim De quem estava concorrendo Para a presidência Do céu Só que vestido De demônio Isso aí O pessoal não acredita Mais nisso não E você Fabi? O que achou? Jogo de comadres Eu não vi O Serrão Sou sincera Eu não tive Essa vontade De perder o meu santo tempo De ver Boulos e Marçal Gente, vocês vão me perdoar Mas estou sendo muito sincera Eu vi assim Como a gente está vendo aqui Flash, corte nas redes E essa parte Que a gente acabou de mostrar Eu acho tão interessante Que as pessoas se revelam Veja O Marçal Ele vai perguntar Quantos anos você tem Aí a pessoa responde Ele fala dele também Aí ele diz Ah, mas eu também sou professor Existe sempre Essa tentativa dele Mostrar o que ele é Mesmo quando não é ali Ele não é o centro da atenção Eu preciso falar uma coisa Abraão Porque eu estou sofrendo Muita retaliação Porque pensaram Sei lá como Eu colocaram aquelas listas Que eu apoiava o Marçal Eu nunca apoiei Que nem o Constantino Aqui fala Analisar pessoas Eu já tive um funcionamento Diferente em relação ao Marçal Porque justamente Eu entrevistei ele Na Jovem Pan Lá em 2021 Junto com o William Travassos E ali eu já pude perceber O que a gente está vendo Agora do Marçal Então para mim Não era algo assim E realmente eu acho Que ele está jogando pesado E jogando pesado Porque ele está achando Que esse eleitorado Vai crescer E que vai ser forte o bastante Para ele entrar com tudo Aí em 2026 Pode ser que isso aconteça Pode gente Porque no Brasil Pode ser tudo E a gente nunca pode Fechar a porta totalmente Para um candidato Porque sempre O que ele falou aí Que ele não gosta Que tem sempre o menos pior Desculpa Mas isso é desde Acho que no Brasil Nasceu como república Sempre o menos pior Raríssimas vezes Eu saí de casa Com vontade para votar Com grande vontade para votar Então É assim que é E não vai mudar isso subitamente Então vai que ele concorra Com alguém muito assim Ele será uma possibilidade Como foi considerado No primeiro turno Se fosse ele E o Boulos Eu iria votar nele Então gente Eu acho que aí Dá para mostrar muito bem Ele não é o primeiro tiro no pé Que ele deu Na própria eleição Tem o negócio do laudo Sendo falso Verdadeiro Não importa gente Aquilo foi um tiro no pé É dele mesmo E essa também agora De fazer isso E ainda ficar provocando Lá o Nunes Falando que ele é covarde Por que o Nunes iria? O Nunes está muito na frente Por que ele ia se arriscar Aí com dois candidatos Um deles saiu o perdedor Desculpa Marçal Mas é dura a verdade Mas você é o perdedor Ficou em terceiro Então não tem porquê Então realmente Eu acho que as coisas São colocadas E ser faladas desse jeito Vamos ver se a galera Entende Dessa vez Se eu não fui clara Ai 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 para vocês E só antes de passar Como está? Deixa eu trazer aqui A informação que o pessoal Mandou aqui para a gente No grupo Que é a confirmação De que Bom pessoal É isso aí né Cara Que coisa maluca Essa busca e apreensão Na casa do Deputado Gustavo Gaia Cara Que perseguição Os caras estão Muito abalados Muito E eu assim consigo Imaginar Não sentir a mesma coisa Mas imaginar O nível de De abalo De Sentiu né Como a gente fala Sentiu o golpe Dessa vez O Gaia E o Van Hatten Olhando para a cara Deles sentiram O golpe A injustiça Na questão né Sentiram Na questão Da injustiça Que foi feita Contra esses dois caras Aí Foi um verdadeiro Golpe Dado Contra eles Um sinal De De quem é O dono do poder De quem manda né É isso Esse é o sinal Que eles querem Passar aí Para a população Quem é que manda Quem é o dono do poder Quem comanda A bagaça Tudo Pelo menos na minha visão Foi isso Que eles quis Deixar bem Explícito aí Para a população Brasileira É dolorido Gente Sabem que os caras Estão lutando Estão em busca Da verdade E passa por uma Uma coisa dessa O Van Hatten Estava fazendo Uma denúncia O cara Estava fazendo Uma denúncia E já alertou Que Alguma coisa Iria acontecer Com ele Realmente Aconteceu Aconteceu Fazendo uma denúncia Mostrando As maracutaias Dos caras Que sofre Esse duro golpe É desmotivador Gente É muito desmotivador A vontade Que o cara fica É de Abrir mão Mas Acho que Eles vão precisar De um Pouco de tempo Né Para Se recuperar Disso daí E tentar Ir para cima De novo Mas Por outro lado A gente Tenta analisar O que aconteceu Com Senador Marcos Duval E Imaginar Que esses caras Possam Passar Pelas Mesmas Coisas Né Uma hora Dessa Em um momento Desses Né O que Deputados E senadores De direita Que estão No confronto Acredito Eu Que já Transformaram O seu capital Em Outras Coisas Né Em dólar Ou em Criptomoedas Pelo menos É algo Que eu acredito Né Para não correr Nenhum risco Aí Não é nem correr Risco Né É para Ter um Escape Caso Pior Aconteça Que louco Que louco Aí tem um monte De gente Besta Que acha Que isso é normal Porque eles Odeiam O outro lado Cara Por mais Que eu não Gosto De canhoto Não gosto Eu tenho Nojo Do de canhoto Mas eu não Gostaria De ver Uma injustiça Sendo feita Cara Com Com nenhum Deles Né Ah Bem feito Gente Eu não tenho Esse negócio De bem feito Ah O boicote Faria Agora Bem feito Porque deu Não Isso aí Eu não Ah bem feito Porque o vendedor De algodão doce Da esquerda Está preso Longe de mim Eu sei que muita gente Tem o mesmo sentimento Do lado de direita Né Eu acredito Que seja menos Do que eles Mas é Algo assim Que a injustiça Quando se fala De injustiça E prejudicar Pai de família Cara Que está Matando Seu leão diário Ali Enfrentando Seu leão diário Sem estar Passando ninguém Para trás Rapaz Isso dói Porque a gente Que está na batalha Né Sabe O perrengue Que é Se acordar Todo dia E mesmo Você não querendo Às vezes Você Tem que ir Para cima Tem que tentar Ir para frente E a cabeça Girando 360 Tera Por hora E aí O cara Se depara Com uma Perseguição Dessa Poxa Imagina Você ter Tudo isso Aí de repente Você se depara Com uma Perseguição Dessa Com a polícia Federal Na porta Do cara Sem Motivo Algum O outro Investigado Sem saber O porquê Que estava Sendo Investigado É duro A gente Anseia Pela justiça Acredita Que ela Virá Em algum Momento